Olá, pessoal! Chegou! Hoje é o grande dia da abertura das vagas, dessa nossa pós-graduação, dessa nossa jornada de conhecimento, onde a gente vai estar ali passando todo o conhecimento adquirido durante anos de aplicabilidade para que vocês estejam utilizando isso no dia a dia. E realmente é uma felicidade, porque é uma realização de um grande trabalho por trás disso, de um reconhecimento profissional de muito tempo para que a gente tenha essa legitimidade e que agora poder estar dividindo isso com vocês com certeza me deixa muito feliz. Então, hoje nós começamos. Então, obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente. Vagas abertas, né, gente? Agora é a oportunidade de você ingressar nesse mundo entendendo, como a gente já conversou diversas vezes, entendendo profundamente, mas com prática mesmo, o que vocês podem fazer nessa atividade profissional de vocês com a pós-graduação. O que agora o conhecimento que vocês vão adquirir durante esse ano vai fazer de imensa diferença para a valorização de vocês como profissionais de saúde e para acrescentar uma ferramenta que é cada vez mais impossível de a gente dissolver nesse contexto atual da vida moderna e de criação, geração de saúde, não simplesmente esperar a doença. É poder ter os clientes de saúde que, poxa, é um outro tipo de paciente, não só aquele que já está lhe procurando por conta da doença, que também faz parte do nosso trabalho, mas vamos ver o que vocês vão ter agora nesse lançamento. Então, vagas abertas, o valor para o lançamento, você que está assistindo aqui, você vai ter uma economia de pelo menos R$2.400,00, se você realizar a sua inscrição nesse período de lançamento. Bom, isso faz com que você tenha um benefício já do desconto e a sua mensalidade durante 12 meses fique em R$890,00. Vitor, lembrando que isso é exatamente no lançamento da POS. Então, aproveitem, porque esse é um valor promocional do nosso lançamento. Então, não percam essa oportunidade. E depois, no investimento após esse lançamento, já vai lá para os R$13.080,00, em que o que a pessoa não tem é o desconto, vai ter acesso a tudo, obviamente, a pós-graduação, a pós-graduação, credenciada pelo MEC, reconhecida pela Academia Brasileira de Média e Instrução Integrativa, mas o desconto se perde. E é um belo desconto, são R$2.400,00. Vocês vão ter, vocês vão receber, então, vocês, alunos, você, aluno, vai receber aqui 100% desse conteúdo online para poder assistir quantas vezes forem necessárias, repetir, repetir até entender. E se não entender ainda, ao final do mês de cada módulo, aula ao vivo para tirar as dúvidas e colocar na prática. Ou seja, aquilo que ele aprendeu, o que você aprende durante o mês com as aulas gravadas, que você pode assistir, reassistir, com acesso aos slides, PDF, todos, você ainda, no final, vai... Agora eu tenho a certeza de que aquilo que eu entendi é correto e eu vou conseguir aplicar na prática, que é um grande objetivo que a gente teve desde o começo, porque não tem jeito. Se tem algo que é prático dentro desse contexto de saúde, de medicina, é a do esporte, porque é prática, e é do exercício. Vamos ter também aqui um encontro presencial na conclusão, que é opcional, mas a gente faz a maior questão de vocês estarem conosco, que é como se fosse uma simbolização da nossa formatura, afinal de contas, você vai ser pós-graduado em medicina do esporte e do exercício. É um curso certificado pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, como eu já disse. Mais de 20 professores convidados. As aulas têm uma produção cinematográfica. Isso diferencia muito, porque a qualidade da entrega é pensada nos mínimos detalhes. São 360 horas de carga horária, vai ser mais do que isso. O seu nome e o contato profissional no site, então a academia tem um site, e dentro lá do site tem os pós-graduados, onde estão, para que a gente possa divulgar, através da academia, o seu trabalho. E passar autoridade a você. O seu nome, então, além disso, você vai ter um nome com um diploma, assinar ninguém menos do que o doutor Márcio Tanuri, diretor médico do Flamengo, diretor médico do UFC Brasil, com mais de 20 anos de experiência, é o renome internacional. Eu brinco que eu não ouço o nome quando a gente já está assistindo os jogos de futebol na televisão, ou então do UFC, raramente eu ouço o nome assim, olha o doutor não sei quem entrando. O doutor é assim, doutor Márcio Tanuri entrando em campo, ou entrando no Otágo, e o reconhecimento reconhecido pelo MEC. É uma pós-graduação reconhecida pelo MEC. Bom, os principais temas são estes, mas vamos falar um pouquinho sobre cada tema? Vamos falar disso de maneira mais específica para que eles entendam o conteúdo que vocês vão estar recebendo, e vocês vejam como, não tenho a menor dúvida, vocês vão ver que isso está na prática de vocês, não todo o conteúdo, mas grande parte deles vai ter alta aplicabilidade para vocês no dia a dia, vai ser altamente transformador, principalmente no resultado dos seus pacientes. Vamos lá então. Sobre endocrinologia e músculo como órgão endócrino, a gente fala que falar isso é fácil, agora entender, porque hoje em dia é até uma frase pronta, músculo como órgão endócrino, mas o quê? Então o que a gente vai ver, quais são os hormônios que são liberados, os diferentes tipos de exercício, o impacto isso tem na saúde e na doença, inclusive como interpretar os exames laboratoriais frente aos exercícios, o aumento da performance, como a gente promove o evento da performance, e que tipo de impulso hormonal que eu preciso para cada atividade, e também o suporte quando há uma necessidade de reposição ou complementação, quando utilizar um fitoterápico, quando uma medicação indutora, ou quando propriamente, o hormônio propriamente dito, o entorno todo do eixo, hipotálamo pituitário adrenal e o cortisol, que é um hormônio fundamental a ser compreendido no esporte, a gente já fala isso há 10 anos, fundamental, porque ele tem um papel regulatório, anti-inflamatório, mas também um potencial agressor quando não bem controlado, principalmente naquele atleta, que não é só o atleta profissional, mas aquele que está ali, que precisa fazer exercício físico, que tem uma idade acelerada, que tem um transtorno de comportamento, ou então até uma condição cardiovascular, ou uma doença reumatológica, a testosterona realmente é o hormônio mais falado, quando se fala em exercício, e ao mesmo tempo, talvez seja mais prejudicado pela vida moderna, então a gente entender exames laboratoriais, resposta endócrina ao exercício, a fisiologia do exercício no sistema hormonal, o emagrecimento, como potencializar através da prática de exercícios físicos, quais são os exercícios, quando o exercício pode prejudicar, quando uma estratégia nutricional inapropriada pode fazer, ser um tiro no pé verdadeiro, o emagrecimento, reposição hormonal, quando indicado, de que forma que indicado, os SARMs, que são os inibidores seletivos, receptores de androgênio, e os moduladores, aliás, e o doping, que é muito importante, cada vez, bom, o Tandu chega a se arrepiar quando houve esse termo, porque as pessoas passam a entender em cursos de hormônio, disso e daquilo, e não se dão conta que muitas vezes estão colocando uma carreira de alguém à prova. A individualização do exercício como na prática, sim, porque tudo isso depende de você individualizar a intensidade do exercício, copro e equivalência de clínica, intensidade de síntese hormonal, isso é muito importante, porque a gente ouve muitas recomendações contrárias ao que é científico hoje, senão você, para recuperar disso, tem que fazer uma pausa, tem que fazer uma recuperação, tem que ficar sem fazer exercício, ou não, a sua condição, já que você está numa síndrome XYZ, que você tem palpitação e tal, você deve diminuir, ou parar de fazer, porque você está em risco, calcular esse risco, e realmente dar segurança para os nossos clientes. A psiquiatria esportiva, os tipos de exercícios para cada condição e doença, o objetivo, emagrecimento do exercício, o exercício de longevidade saudável, o volume de treino biomecânico aplicado aos exercícios, os testes práticos dos mais elementares, práticos e até baratos, até os mais evoluídos, para que você tenha essa opção de escolha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dentro do meu consultório, do meu clínico, ou então o que eu vou utilizar com os meus clientes? E a saúde mitocondrial, que foi tema das nossas lives anteriores aqui, falamos inúmeras vezes sobre isso, e cada vez mais a gente tem que voltar, volta para as bases, volta para as bases, porque não tem como entender, de saúde sem saúde mitocondrial, agora, saúde hormonal, e saúde para o exercício físico, é impossível. Então, otimização da saúde mitocondrial, não simplesmente utilização de fórmulas, atoas de blústeres por aí, ou então injetáveis, que na verdade, não conseguem vencer, de forma alguma, uma alimentação que não é apropriada, ao exercício que se faz, performance mitocondrias, a nutrição e a saúde mitocondrial, a suplementação, fatores que prejudicam as mitocondrias, disruptores endócrinos, metais tóxicos, inflamação, estresse oxidativo, metabolismo dos diversos nutrientes, jejum intermitente, tudo vai ser abordado, nesse bloco aqui. Vamos para o próximo bloco, então, doutor Mastanuri. Bem, vamos falar da metabologia do exercício, né? O que que significa? Como é que funciona o metabolismo no exercício? Porque a gente aprende na faculdade, o homeostase, o metabolismo no repouso, né? Então, entender, né? As adequações hormonais e metabólicas dos atletas, para você entender os resultados, né? Bioquímicos de exames, o que que está alterado, mas é normal, é esperado para aquilo, o que que não é esperado, é adequação hormonal e metabólica em pacientes comuns. Então, isso é muito importante para entender efeitos agudos e crônicos dessa atividade física, o ganho de massa muscular, né? O que que impacta nisso? O ganho de massa muscular é um processo inflamatório, para vocês entenderem que não é simplesmente, né? É aumentar o uso de proteína e fazer um treino de força, é muito mais específico do que isso, né? A composição corporal, né? Que é a definição com saúde, a melhora na composição, como isso é importante para você equilibrar adipocinas inflamatórias com miocinas anti-inflamatórias, emagrecimento, óbvio, né? Melhora do desempenho, e entender as vias energéticas, ou seja, como, qual é o melhor substrato, o melhor combustível, a melhor alimentação, dependendo da via energética, ou seja, do tipo de atividade física, para que você consiga otimizar a performance, né? Vamos falar também sobre a prevenção de lesões e traumatologia no esporte, hoje, né? Quanto mais você pratica, as pessoas buscam, é óbvio que você também tem que estar preocupado com isso, você vai ter mais lesões, principalmente, praticando cada vez mais de uma maneira errônea, ou não estando preparado para isso, né? Então, as lesões nos esportes, mais comum, traumático ou não, as reabilitações, as doenças do músculo esqueleto, que podem estar ocasionando isso, o que que pode metabolicamente estar relacionado a um paciente, a um atleta, né? De múltiplas lesões, onde você possa corrigir, avaliação fisioterapêutica, né? O que que é uma urgência músculo esquelética no esporte, o que que não é, para que você também saiba disso aí, a radiologia no esporte, como avaliar, interpretar, isso é muito importante, porque hoje, você traz isso para o seu consultório, e eu falo, né? Eu tenho mais de 20 anos formado, só no Flamengo estou há 22 anos, né, Vitor? E hoje o atleta vem para o seu consultório, então às vezes você faz a radiologia lá, você tem procedimentos de medicina regenerativa, como a gente vai falar, de ortobiológico, como a gente mostra isso, então você entender como guiar, como diagnosticar, como avaliar, quantificar essa lesão, né? Então você teste dinâmicos, às vezes é muito melhor uma ultrassonografia bem realizada do que uma própria ressonância, que é muito sensível, é menos específica, né? biomecânica, que é tudo, qualidade do movimento, para que vocês entendam, músculo e cérebro, essa relação do músculo e cérebro, que tem uma relação direta, não à toa hoje, né? Vários tratamentos de transtornos neurológicos e psiquiátricos são feitos através da atividade física, treinamento de força, o que é importante para quem, o que é verdadeiramente treinamento de força, né? E a prevenção de lesões. Vamos falar também sobre testes práticos, testes metabólicos e físicos, ou seja, onde a gente calorimetria, por exemplo, como é que eu uso isso na minha prática do dia a dia, uma avaliação cardiometabólica, um analisador de gases, o que é que isso é importante, o porquê que é importante para eu ter, como que eu avalio, o que isso impacta na minha dislipidemia, por exemplo, os tipos de jejum e a relação com esporte e performance. Então, eu digo, esporte, atividade física é uma coisa, performance é outra. Então, você tem que estar entendendo o que você busca, o teu objetivo, para você entender se o jejum é aplicável ou não. Não tem nada que seja 100% contraindicado. Você tem que fazer a aplicação correta, no momento correto, para o paciente correto. Essa que é a questão que você vai aprender, né? Exercício físico no emagrecimento e na hipertrofia. Então, o que você deve ter cuidado com um e com o outro? O que é melhor para um e para o outro? Como eu devo fazer um e outro? Bioenergética, que para mim é importantíssimo, né? Eu brinco, eu falo que é a fisiologia da nutrição do esporte, mas a bioenergética, ela é a relação do substrato energético, ou seja, do que você come, do que você está se alimentando, o tipo de macronutrientes, com as vias energéticas que a gente falou, com o tipo de atividade física. Então, será que você está ingerindo o melhor combustível para o exercício que você faz? E será que é por isso que não está tendo os melhores resultados? Ou por isso que você está tendo resultados, né? Não tão satisfatórios ou até diversos? Como avaliar as zonas de treinamento através de um analisador de gases, por exemplo? E mais do que como avaliar, como colocar isso em prática? Qual a importância? Como que eu acompanho isso? Isso é muito importante também, porque você consegue sistematizar o atendimento do seu paciente, eu sempre falo isso, que é muito importante, onde eu avalio, e isso tem que ter uma intervenção, ou seja, a tua prática clínica, e depois eu tenho que ter uma reavaliação para eu entender se a minha intervenção teve o resultado que eu queria ou não, e aí depois uma nova intervenção. Isso mantém a adesão do teu paciente, que ele também quer ser avaliado, né? Então, são aplicações práticas da calorimetria, bioimpedância, taxa metabólica basal, bioquímica nos esportes, que eu acho importantíssimo, esportômica, a gente vai estar falando também, que é um ramo da metabolômica dentro do esporte, metabolômica, então isso é fundamental, porque eu digo, o teu corpo te dá sinais do que está acontecendo, de excesso, de falta, e você tem que saber interpretar essa bioquímica para você saber o que é normal ou não, e os sinais que o teu corpo te está dando para você, como médico, fazer as intervenções necessárias, né? Controle bioquímico da carga de treinamento, esportômica, já falamos, ou seja, carga interna, né? Não é o exercício que eu estou realizando, mas como o meu corpo está suportando e se adaptando a isso, que é o fator de carga interna, e vocês vão aprender isso aí. Vamos lá para a próxima, então, cardiologia do esporte. Então, desde as emergências no esporte até a avaliação cardiológica pré-participação, isso é cada vez mais importante, nós vivemos uma era de doenças cardiovasculares cada vez mais precoces, e tem vários motivos, a gente diz que é multifatorial, agora, o erro na avaliação de exames laboratoriais pode ser, vá a performance do seu atleta, pode fazer com que ele fique com dores crônicas, desnecessariamente, inclusive, dependendo do tipo de exercício que ele fez nos dias anteriores, a gente pode ter um valor, um exame completamente alterado, isso vai ser, então, uma ferramenta maleável para que a gente tenha assertividade no que a gente vai prescrever ou nas condutas, sejam medicamentosas ou não, a ergosperometria teórica e a aplicação prática, a gente fala esses nomes, gente, para muitos profissionais de saúde, e isso é uma pós-graduação, para profissionais de saúde, podem ter algum tipo de arrepio, porque fica uma marca do passado, de achar que, não, mas isso não é distante, isso é simples de entender com alguém que entende muito, com alguém que quer te complicar, porque só trabalha com isso, se a pessoa só trabalha com algo, ela tem uma grande dificuldade de enxergar num contexto de todos os tipos de cliente, como aquele algo ele se aplica, é diferente quando você atende todos os tipos de cliente, aí você vai mostrar cada uma dessas ferramentas, algo que é de uma sensação assim, puxa, como é que eu não estava fazendo isso antes? Quantas pessoas eu deixei de entender profundamente, a cardiopatia ao atleta, adaptações fisiológicas do coração de um atleta que no passado era considerado um coração ruim, hoje em dia o coração de atleta dependendo das condições de alteração, já não é mais algo preocupante, ou é, depende de cada situação, a ecocardiograma, a reabilitação cardíaca, aí na performance e saúde, a gente já vai para estratégias nutricionais, a nutrologia aplicada, a nutrição aplicada aos diferentes treinamentos, os erros comuns nas prescrições das dietas, performance, nossa, aí é uma festa, é verdadeira festa, avaliações nutricionais de composição corporal, quando ele fala de bioimpedância, não é simplesmente, ah, eu vou comprar uma bioimpedância, não é, conseguir interpretar, porque tem uma bioimpedância que você não sabe interpretar, é simplesmente fazer o que todo mundo faz, agora, quando você pega aquele número e consegue interpretar, muda, olha, às vezes muda completamente o número que se está enxergando, as avaliações nutricionais, hidratação e o teste suor, testes funcionais para a avaliação de micronutrientes e microbioma intestinal, o intestino do atleta, os substratos energéticos, isso aqui é algo assim, realmente é uma transição aqui muito grande, daquilo que se sabe conceitualmente, do todo, até a pessoa que começa a praticar exercícios físicos, seja o atleta de alta performance ou aquela que começa, porque aquele que começa, percebe assim, a carga interna, imagina que o esforço que o corpo tem que fazer do atleta de alta performance, adaptado a melhorar um pouco, às vezes é o mesmo esforço de alguém que não faz e começa a fazer, então, esses parâmetros não são estáticos, é obviamente que o corpo é diferente, que as condições corporais, metabólicas são diferentes, mas percebe que é tudo proporcional ao indivíduo e isso a gente tem que saber acompanhar. Nutrição esportiva e clínica, por que as duas coisas elas tem que ter, estarem entrelaçadas? Porque se a gente pensar unicamente naquele conceito antigo que é de contar caloria, contar macronutrientes, bom gente, isso aí aplicativo faz, isso aí viralizou depois dos coaches no passado, que davam aqueles treinamentos, mais as contagens de calorias, um bom educador físico que já competiu, ele também consegue. Agora nós estamos numa outra vida, que é uma vida que não era no passado, de excesso de telas, de estresse, de excesso de trabalho, de preocupação e um monte de outras condições cada vez mais precoces. Portanto, a nutrição clínica esportiva tem que estar contextualizada aonde? Numa visão funcional integrativa. Porque se eu simplesmente contar essas calorias ou os macronutrientes, uma pessoa que tem qualquer condição, doenças autoimunes ou alergias alimentares ou hipersensibilidades alimentares cada vez maior, alergias, intolerância à estamina, ativação mastocitária, infecções latentes, intestino irritável. Olha a quantidade de gente, só intestino irritável. Vamos pegar aqui. Síndrome de ativação mastocitária. Pessoas com ativações mastocitárias, hoje, a gente estima em mais ou menos 18%. 18%, essa pessoa, por exemplo, ao consumir um lácteo que não pode ser, o problema não pode estar muito distante de uma caseína, ela tem uma ativação mastocitária e ela tem dores, ela pode ter alergias, ela pode ter dor de cabeça, enxaqueca, disfunções gastrointestinais e aí transcende a coisa de lactose, a caseína, não é isso. Assim como ela pode tomar o tomate, um suco de tomate e acontecer a mesma coisa ou um molho de tomate ou então um extrato de peterraba e aí explodir. E não seria um pré-treino bom? Então essas avaliações são cruciais hoje na nutrição quando você quer dar o suporte ao exercício e não tem as coisas à base de gerar saúde antes. Não dá para estar desconectado. Primeiro é algo que eu possa fazer a minha cliente, ao meu cliente que não escolha a minha saúde dela, ou seja, saúde. E aí sim, com a visão do exercício. Substratos energéticos, emagrecimento novamente, eixo intestino cérebro, individualização do paciente, a crono-obesidade, que é nada mais, nada menos do que a gente entender esse ritmo circadiano no contexto da vida das pessoas, que está totalmente alterado, emagrecimento, desculpa, obesidade, estratégias nutricionais na hipertrofia e definição muscular, jejum intermitente, músculo, músculo e cérebro. Percebe que a gente bate algumas vezes repetidas em conceitos que são muito importantes para serem entendidos em blocos diferentes. Não é algo que está na endocrinologia só, está ali na nutrição esportiva, está na crono-obesidade. Importante disso que você falou agora, pegando até um link, o mais importante que vocês vão conseguir é exatamente fazer essa interação de todas as informações. então, por exemplo, em que sentido uma avaliação cardiometabólica, como você falou lá, vai me impactar, vai me dar subsídios, por exemplo, para uma reabilitação cardíaca ou, por exemplo, para eu entender a melhor prescrição para um paciente que queira emagrecimento ou outro que queira hipertrofia. Então, o mais importante é saber conectar isso tudo, como o Victor falou, está tudo conectado. Então, a gente vai estar falando sobre suplementação pré e pós-treino, porque isso também gera muitas dúvidas. Eu digo, o treino em si eu só estou desequilibrando, eu só estou criando um problema no teu corpo. O que eu vou ingerir antes e depois é que vão fazer um grande diferencial. Então, por exemplo, se eu vou ingerir um carboidrato após, eu vou ter um aumento de insulina, então eu aumento ali minha síntese proteica, mas por outro lado eu estou inibindo um pouco o glucagon e consequentemente a lipólise ou o inverso. então depende qual é o teu paciente, o que você vai usar antes e depois, resistência disso, ou seja, esporte de andura, como que eu melhore isso, como é que eu melhore a minha capacidade oxidativa, o ganho de massa, o que que tudo tem ali que interfere isso. Estratégia de recovery, que hoje é a área, uma das que mais cresce na medicina do esporte, porque nós temos pouco tempo para treinamento, então consequentemente o teu recovery é importante demais, se eu consigo recuperar esse meu atleta em dois dias ao invés de três, eu estou ganhando muito com isso, principalmente, individualização nos diferentes tipos de exercícios, exatamente, carga interna, como que cada paciente reage, o que eu preciso, dependendo do estímulo, que ele tem esses resultados e ele vai obter com tipos diferentes cada paciente, suplementação focada no atleta, então como eu falo, saúde, esporte é saúde, performance é diferente, qual é a diferença, como você trata esses diferentes pacientes, é o momento de suplementar, com certeza, do tipo do exercício, por isso que é importante aquilo que a gente falou desde o início, entender a via energética, porque você vai impactar no tipo de suplementação, com certeza, vai impactar nas enzimas, na bioquímica, o que eu estou buscando avaliar, isso vai depender do sistema energético que está sendo mais utilizado, prescrição e suplementação na prática, a gente já falou, e a suplementação voltada também para estética e saúde, eu sempre digo o seguinte, quem busca saúde ganha estética, o contrário que nem sempre é verdadeiro, então isso vocês vão aprender aqui, endocrinologia do esporte, medicina do sono, hoje que é tão importante, pediatria, esportiva, medicina hiperbárica, então hoje nós temos novos recursos disponíveis, e a gente vai mostrar para vocês como utilizar isso na prática clínica de vocês, como utilizar isso como uma ferramenta de melhora de saúde, de potencial para o paciente, mas também para você na sua prática clínica, medicina regenerativa no esporte, uso dos orto-biológicos, que tem crescido cada vez mais, que são substâncias que estimulam o reparo tessidual de cartilagem, de músculo, de tendões, de ligamentos, novas terapias no tratamento da dor, que é importante demais, então, há 22 anos quando eu comecei lá, eu ouvia, não, não existe atleta que joga sem dor, não, a dor é um sinal, com certeza, nem sempre de um problema, mas está sinalizando algo, e como é que a gente trata isso, verdadeiramente, odontologia no esporte, que é importante demais, uma das grandes causas de lesão muscular de repetição é foco dentário, estreptococcus, beta-humolítico, tem uma predileção por músculo de articulação, por exemplo, então, assim, a sua saúde começa pela saúde bucal, fora o posicionamento inadequado, apropriado, causando algumas desvios, de postura, biomecânica, então, por isso, ótimo que você falou, Vitor, eu falei, o aluno, ele vai aprender a relacionar tudo aquilo que a gente falou, mas eu não sou dentista, mas você vai saber o que tem um desvio aqui, que às vezes o problema não é seu, não é dali, é de onde vem. Vamos falar sobre GH, hormônios, sábios, indicações, os riscos, os benefícios, a psiquiatria, a psicologia do esporte, que é algo que cada vez tem sido mais estudada, e tem sido ali comprovada a importância, principalmente, no atleta, né, de esporte individual, esse mais ainda precisa disso, né, vamos estar falando sobre fisiologia, os diferentes treinamentos físicos, né, o que é o princípio do treinamento, para que vocês entendam, as noções, desde básicas até mais avançadas da fisiologia do exercício, que eu sou um grande fã, todo mundo que trabalha como praticante de atividade física, eu acho que deveria, né, necessariamente ter esse conhecimento de fisiologia do exercício, para que realmente você seja um profissional capacitado e capaz, controle de carga nas atividades físicas, ou seja, o que é isso? É o que todo mundo fala de periodização sem periodizar, então como é que você vai aprender, né, controlar essas cargas e realmente entender o que é periodização, e aí você vai entender os melhores tipos de treino para emagrecimento, para hipertrofia, né, treinamentos em condições extremas, de altitude, de temperatura, de longas distâncias, o que isso impacta, né, e as tecnologias no treinamento físico e no controle de carga, que é outro assunto que eu sou fã, que eu acho muito importante, porque você consegue hoje, né, com gadgets, com aplicativos, trazer aquilo da alta performance para o teu consultório no dia a dia, compartilhar isso com o teu paciente, criar índices de controle, e você está conseguindo avaliar isso de maneira on time e fazer as intervenções necessárias, antes que isso vire o problema, eu sempre digo que o teu corpo, a tua célula, ela gera um estresse celular antes de ter uma lesão celular, então você tem que saber reconhecer os sinais de que essa célula está num estresse elevado e fazer intervenção antes de que você tenha uma lesão celular. Bom, aí, alterações metabólicas, a gente tem as alterações relevantes à medicina do esporte, que elas são específicas, como vocês já viram aqui, existem alterações metabólicas que são esperadas para os diferentes tipos de exercícios e às vezes aquelas que são esperadas em demasia e são sinal de que o exercício ou o aporte, o suporte não estão adequados, alterações metabólicas relevantes à medicina do esporte, dois, a gente está segmentando essa aula, a tamanha é a importância, a relevância e o papel do médico na tomada de decisão, mas assim, todos os profissionais de saúde, eles estarão pós-graduados, capacitados a entender dos seus campos de atuação. Por que a gente coloca aqui o papel do médico na tomada de decisão? Porque geralmente aquele que deveria mais entender da medicina do exercício e do esporte, na realidade, historicamente, é aquele que menos entende, porque nem às vezes exercício já fez na vida. Então, a gente tem realmente o papel do médico, porque ele é o principal? Não, mas ele vai saber avaliar principalmente os riscos de doença ou então os exames laboratoriais em profundidade para poder conversar, dialogar e poder realmente prevenir e performar. Na saúde mental, em atividade física, nós vamos falar desses desequilíbrios na prática, para você entender e óbvio, eu sempre brinco que a mente controla o cérebro e o nosso músculo é escravo do nosso cérebro. Então, entender o que a mente, que são sensações, podem estar impactando no cérebro e o cérebro neurotransmissor e o que isso pode estar acontecendo. Isso é importante para vocês entenderem esse desequilíbrio, porque a gente já falou de eixo intestino-cérebro, de outras questões, mas principalmente entender o que é uma fadiga central, o que é uma fadiga periférica, a diferença, como eu avalio isso, como eu trato uma fadiga central, como é um recovery, como é que tem estratégias, é óbvio, para eu melhorar a recuperação dessa fadiga central. Muitos de vocês vão ali ver isso e até sentir isso na prática. Consequentemente, o que eu devo fazer de nutrição com foco na saúde mental? Isso eu tenho que entender esse eixo intestino-cérebro, que para chegar no cérebro eu tenho que absorver no intestino, principalmente, e isso tem um impacto direto na vascularização durante a atividade física, como a gente vai falar, para vocês entenderem, ou seja, então na absorção de nutrientes, é muito importante todo esse equilíbrio para que você tenha esse resultado que você quer. Essa comunicação bidirecional que acontece o tempo todo, cérebro do intestino, cada vez mais relatada e estudada, e aqui um adendo importante, talvez aquilo que mais prejudique qualquer um dos seus clientes e pacientes a realmente realizar exercícios físicos, como deveria, o que mais prejudica, digamos que está tudo pronto, é a fadiga. Ou em forma de preguiça, ou em forma de fadiga cansado mesmo, ou já... Desânimo, falta de vontade. Desânimo, falta de ânimo mesmo. Bom, e disposição. E realmente, nós estamos numa era agora, só para vocês terem uma noção, depois da era da pandemia, a queixa mais comum, mais comum do pós-infecção é a fadiga. E a fadiga é a coisa mais renegada que existe, porque ela não é uma doença, ela não tem um remédio, ela não tem um diagnóstico tal como assim, leucocitose é isso, colesterol alto, é deslipidemia, ela não tem. A gente vai adentrar aqui numa profundidade, porque é um tema que nos interessa muito, porque precisa, precisamos tratar isso, e vocês entenderem a fadiga como se fosse uma patologia. Não é. Ô, Vitor, e da fadiga, o que eu ia falar? Hoje o conceito, o nome já diz, é a síndrome da fadiga crônica. Então, se eu estou falando em síndrome, é multifatorial, é multifatorial. Então, não só ali é uma causa, pode ser um desequilíbrio energético, pode ser ali uma questão do sono, pode ser uma questão patológica realmente, pode ser uma sequela de algo que utilizou, mas a síndrome é multifatorial. E aquilo, o que as pessoas fazem para a fadiga, o que é mais assustador, aumentar a termogênica, aumentar a termogênica, até que chega um ponto em que ela adoece de outras causas, cai cabelo, detona o intestino, articulações, perdem massa magra, começam a ter o clipe latô e o reganho. Aí troca a fadiga pela irritabilidade. Pela irritabilidade, e bota mais um remédio para ficar mais sem fome. Então, entender a fadiga, saber tratar com exames específicos, exames específicos, você vai avaliar. Existe uma causa e isso está acontecendo, então isso é prioritário, porque senão não vai, as coisas não vão evoluir. É um dos temas muito importantes e cruciais para a gente evoluir. A gente vai aqui, medicina mais evidências, sim, porque as evidências são fundamentais, obviamente, no contexto de saúde, mas nós não podemos ser escravos de evidências e sim elas nos servirem. Cada vez mais a gente tem falado sobre isso e, como eu já disse, na prática de esporte, do exercício, meus amigos, tem outro jeito. ou a pessoa tem prática ou vai ficar aquele leitor de grandes evidências que nem vai encontrar tanto no estudo, haja visto a quantidade de estudos com N20, 30, 40 no esporte. É isso que tem muitas vezes. E se é isso que tem, você vai ter que trabalhar com isso e saber, então, como considerar? Primeiro, não agredir, não prejudicar, segurança, safety e depois, aí sim, ajudar os clientes e aplicação disso na prática clínica. Por último, Tanul, isso aqui é o mais importante, é o mais importante, como você falou, como pego tudo isso e coloco na prática clínica e, após isso, nós temos ali grandes casos clínicos, reais, que a gente mostra para você e que você vai ver muita similaridade com o que você enxerga no consultório e, talvez, você vai ver uma maneira, uma abordagem muito diferente de avaliar, de diagnosticar, de tratar e acompanhar. Então, assim, um dos nossos desejos era muito disso e depois, exatamente, toda essa informação que você falou, colocar isso em prática, mostrar como você coloca isso na tua prática clínica, no teu consultório, no teu dia a dia, com o teu cliente, com o teu atleta, após cada aula. E, depois, nós temos casos clínicos onde a gente coloca todo esse saber que foi ensinado de maneira real, com casos clínicos reais. Em casos variados, né? Com casos variados. Com doenças reumatológicas, pessoas com doenças cardiovasculares, pessoas geriátricas, em adolescentes, em atletas profissionais. E isso, vocês vão ter tudo isso nessa pós-graduação que eu digo que é uma jornada de conhecimento, né? E que nós estamos muito felizes de estar aqui, é uma realização de um projeto e, após muito tempo ali de estudo, de prática clínica, nós estamos entregando isso para vocês. Aqui estão os professores, então, convidados. Vocês veem que são variadas áreas, justamente porque todos têm que aprender, esse é o nosso espírito aqui. A gente aprende com todos, independente de eu achar que aquele tem muito acrescentado na minha área. Sempre tem. Sempre tem. Essa é uma característica dos humildes de coração e o só sei que nada sei, ele sempre tem que estar dentro de nós. Você sei que nada sei, o que eu posso aprender a mais? Mesmo que eu já ache que já sei ou que eu não vou utilizar. Aqui, então, vocês têm o site para inscrição ou mais fácil. Vamos para a bio, que é essa descrição do nosso perfil, que é a página principal das nossas redes sociais. Lá tem um link em cada um deles e você vai lá no link e tem como se inscrever. As vagas estão abertas, lembrando que o valor é promocional agora para essas aberturas. E as vagas são limitadas, né? São limitadas. Isso é importantíssimo que você saiba, né? Então, estamos com você, esperamos você. Daqui a pouquinho nós estamos felizes de receber você como colega, aluno, parceiro e vamos ter um ano intenso pela frente, mas transformador.